É assim que essa galera treina toda terça e quinta a partir das 6 horas da tarde no sindicato. As aulas de Karatê acontecem pela parceria entre a Associação de Karatê da região dos Lagos e a Prefeitura de Arraial do Cabo. O presidente da associação é o Cristiano Alves de Andrade. Ele foi atleta e hoje comanda essa turma apaixonada pela luta. A associação já existia há muito tempo, há bastante tempo, há alguns anos, e agora nós oficializamos ela juridicamente, inclusive toda registrada. Às vezes fico aqui assistindo o treino e dá vontade de pular, colocar o kimono e instalar com eles, né? Porque afinal tem muitas crianças, uma geração nova e tem amigos meus aqui treinando, que treinou comigo, lutamos juntos, participamos de campeonatos juntos. Então realmente é bem emocionante. Karatê é uma palavra japonesa que significa mãos vazias. Isso porque o Karatê é que utiliza de armas naturais, a visão, as mãos, os braços, os pés e o cérebro. Além de movimentos e golpes, o Karatê desenvolve disciplina, concentração, velocidade e força. E tem como principal objetivo aperfeiçoar o caráter de quem o pratica. O Karatê, ele tem por finalidade, proporcionar um equilíbrio psíquico. Então é uma harmonia com a sociedade. Você educa, você melhora o estado mental, você melhora o estado de saúde. Então o Karatê, posso até dizer que é uma arte completa. E parte espiritual, porque você, dentro de uma aula de Karatê, você dissipa todas aquelas tensões que você tem, levando o equilíbrio psicológico. Os nomes dos golpes também são de origem japonesa. E é claro que pedimos ao Faixa Preta Paulo que nos explicasse alguns deles. Avança, is, recua, ní. Por exemplo, samba, ziki, serão três socos. Avança, is. Recua, ní. Uma defesa. As defesas não são bloqueios, são desvios. Então, agui, o que é? Giacuzuki, avança, is. Recua, ní. Iamela. Parte de chute. Forma livre esquerda à frente. Kamayeté. Esse kamayeté é um comando. Vamos, atenção, é uma atenção. Magheri. Chuta cá em frente. Is. Além das aulas para os adultos, foi criado também o projeto Rio 2016, que oferecem aulas de Karatê para crianças carentes. As aulas sempre foram destinadas para os adultos, mas agora tem uma nova turminha praticando Karatê. Fabiana, já está quanto tempo aqui também? Um mês? Dois meses. Dois meses? E você já aprendeu a lutar? Ah, muitas coisas. O que você faz aqui? Aprende muitas coisas, lutar, Karatê. E o seu professor? Ele é muito bom, ensina muito bem. Muito tempo aqui também? Três meses. Três meses? E o professor, ele ensina legal? Ensino. Está gostando muito? Estou. Vai continuar no Karatê? Vou. O Karatê é uma atividade científica e terapêutica, que desenvolve a educação dos seus adeptos. Eu estava num momento muito difícil da minha vida, precisando realmente de ajuda, porque o problema é respiratório. E quando eu comecei a treinar Karatê, tudo mudou. Remédio controlado não toma mais, graças a Deus. Mudou tudo, tudo pra mim. Agora é tudo, com certeza. No final da gravação, quando nossa equipe já estava se preparando para ir embora, a galera do Karatê nos cumprimentou com um voz. Uma saudação em forma de agradecimento. Reino, voz. Reino, voz. Obrigado, gente.